Uma criança que chora muito nas terapias, o que fazer para ajudar? Essa é uma pergunta que eu recebo frequentemente, tanto no direct lá no Instagram, quanto comentários aqui de vocês. Crianças que choram para ir para as terapias, que quando chegam nos consultórios, ou estão chegando perto da rua onde vão fazer as terapias e já começam a se angustiar. O que a gente pode fazer para prevenir esse tipo de sofrimento? Primeiro, a gente não pode ignorar, porque é um sofrimento real da criança, não é uma frescura, não é uma birra. Ela está tentando comunicar alguma coisa, principalmente se é uma criança que tem dificuldade na comunicação social. Ela não vai narrar, descrever, explicar para você tudo o que ela está sentindo no emocional dela com maestria. Então, a gente precisa ler os sinais. Sinal de choro, sinal de angústia, sinal de tristeza, precisa ser considerado como o mais importante número um para o cuidado dessa criança, porque muito mais do que que essa criança aprenda a fazer coisas por obrigação numa terapia, a gente quer que ela seja feliz. Esse é o ponto principal no tratamento de qualquer transtorno do desenvolvimento, atrasos ou prejuízos. Principalmente no autismo, a gente não quer que uma criança aprenda a fazer imitações, mas a hora que ela puder, ela se livra de você e se tranca num quarto e que o social fica cada vez mais aversivo para ela. A gente tem que cuidar muito dessa parte. Primeiro ponto é a gente fazer uma boa adaptação dessa criança aos momentos de terapia, a entrada na sala da terapeuta. A gente não faz isso na escola? Não tem toda uma preocupação em fazer a adaptação da criança na escola? Pois então, para sessões de terapia a gente precisa fazer a mesma coisa. Na semana passada aconteceu aqui com uma amiga muito próxima uma situação de levar a filha para um balé. A criança tem quase três anos de idade, foi numa aulinha de crianças de zero a três e ela estava pedindo para ir no balé, ela queria muito ir no balé, ela adora dançar e coloca a roupa em casa e ficava brincando de dançar e ela queria muito fazer alguma coisa de dança e a mãe então teve a ideia de colocá-la numa aula de balé. Então ela foi motivada, feliz. Chegando lá na escola de balé, a pessoa, a professora de cara já disse não, a mãe não entra junto na sala, a criança entra sozinha. Já é um pouco estranho porque para uma aula de bebês de zero a três anos como é que uma criança que nunca viu aquela outra pessoa, nunca esteve naquele ambiente como é que vai se sentir segura e feliz com uma situação dessa? Mas ok, minha amiga até falou assim, bom, mas ok, mas eu quero entrar junto. Não, não pode entrar. Não pode entrar? Ok, então eu fico aqui fora e fico olhando, mostrando para ela só uma fresta para ela me ver. Ah não, porque atrapalha, porque a porta tem que ficar fechada e a minha amiga ainda tentou conversar com a criança. Filha, quer ir lá? Vamos tentar. É claro que a criança não quis. Claro que isso não funcionou. Claro que uma criança dessa idade não vai entrar e falar, ok mamãe, vou lá, sou super autônoma, independente e não preciso de segurança e proteção. Isso não vai acontecer, né? Então a gente ficou muito impressionado e chocado com isso porque uma criança dessa idade, uma criança pequena, pode até ser com quatro, cinco anos, mas ela precisa da figura do cuidador para se sentir segura. Então tem também aí uma habilidade que uma pessoa que trabalha com educação infantil, que trabalha com desenvolvimento infantil, precisa ter. Imagine então uma criança que está com atrasos, com prejuízos, que está precisando de terapia. A angústia da mãe para que ela entre na sala porque ali dentro ela vai poder receber estímulos que vão ajudar no desenvolvimento. Está todo mundo querendo muito que essa terapia renda. E aí os pais ficam angustiados e a hora que a criança entra, ela não consegue ficar. Então a primeira coisa é fazer uma boa adaptação com a mãe entrando junto nas sessões, com a mãe dando segurança para essa criança, com a mãe mostrando ou com o pai ou com a avó, com o cuidador. Às vezes a criança precisa por mais dias dessa figura dentro da sala de terapia. E está tudo bem, a gente pode deixar esse cuidador dentro da sala, mas uma dica é que esse cuidador vá cada vez participando menos da sessão de terapia. Vá se afastando e vá deixando o vínculo acontecer entre o terapeuta e a criança. Mas não de uma vez. Então ele no começo brinca junto, depois de alguns dias fica num canto, numa cadeira, num sofá. E quando a criança procurar esse cuidador, esse cuidador pode ser assim, sabe como um boneco de pano? Que primeiro dá as regras, diz para a criança, mamãe não vai mais brincar, mamãe vai ficar aqui esperando você brincar com a tia, com a doutora, não sei como, que vai ser chamada a pessoa que vai fazer a intervenção. E quando a criança procurar, evitar dar colo, evitar deixar essa criança interagir com você, cuidador, porque é claro, ela tem vínculo já com você e ela vai procurar esse vínculo, ela já sabe como interagir com você. Quando ela está fazendo coisas que são um pouco mais difíceis, ela vai tender a ir fazer o que ela já conhece, o que ela já sabe. Então o pai e a mãe tentarem não ficar falando com essa criança, quando essa criança buscar, dizer, eu entendi, mas agora a mamãe está aqui nessa cadeira. E ficar olhando para baixo, não ficar no celular, porque senão a criança sente como uma troca. Então ficar simplesmente olhando, neutra, quando a criança puxar, você já explicou que você não vai, depois que a criança se acostumar a ficar com a terapeuta, você vai saindo, fica na porta, depois da porta, fica atrás da porta com uma fresta para ela te enxergar, até o momento que você consegue sair totalmente. Isso pode ser usado se uma criança estiver com dificuldades de fazer esse desprendimento. Uma outra coisa importante é que os pais também ficam angustiados do outro lado da porta, não é só a criança lá dentro. Pode ser que uma criança conseguiu, entrou, ficou numa boa. Essa terapia precisa ser legal, essa terapia precisa ser motivadora, precisa levar em consideração a liderança, a motivação dessa criança. O que faz ela sorrir? Isso tudo a gente tem nas estratégias naturalistas que eu ensino e a melhor técnica, as melhores técnicas são aquelas baseadas na ciência aba, com estratégias naturalistas. Aqui embaixo eu vou deixar um link sobre esse material para vocês. Aproveita que você vai aqui embaixo, já dá um joinha e se inscreve no canal. O pai do outro lado da sala também fica angustiado, então é legal se essa terapeuta puder fazer filmagens, mandar para o pai. E a gente tem que saber, nós pais precisamos saber, tudo que acontece do outro lado da porta. A gente precisa saber tudo que essa criança trabalhou, todos os estímulos que ela recebeu, até porque a gente precisa fazer replicações em casa para generalizar esses ganhos e para aumentar, para potencializar o que foi feito nas terapias. Então, orientação de pais no final, os pais entram na sessão, são orientados, recebem todas as informações para poderem ampliar esses ganhos, ampliar o repertório da criança, que precisa fazer lá dentro e também em outros ambientes com outras crianças. Se você tem histórias para contar sobre isso, coloca aqui nos comentários para ajudar outras pessoas. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.